Oi galera, aqui em Faleu Rápido, vamos gravar um vídeo de quando eu era criança, não, quando eu era pequena tentando fazer mortão. O primeiro que eu fazia era assim, se eu pegava e fazia assim, fazia assim. É, mas, agora vai ser, é, mas, peraí, deixa eu ajustar aqui, porque eu fiz, porque, melhor, só que sim. Então, o segundo, agora, era tipo assim, ó, era tipo assim. Ai, maderinha, mas, não tem jeito. Tchau, gente, aqui, aí, dá pra ver na galerinha. Então, o terceiro era assim, ó. Nossa, deu bem até a câmera. Era assim, ó, gente. E, hoje em dia, eu faço desse jeito. E vamos agora, ao meu portal, de frente. Vamos tentar, né? Nossa, deu bem até a câmera. Uau! Agora, o que traz? Nossa! Aqui, aqui no chão. Agora, vamos, mais um. Agora, vamos, mais um, mais um, mais um, mais um. Uau! Não, não, não é profita. Agora eu vou tentar fazer parkour Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Falou Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações Falou, fui e tchau